A Philips é um NEIS Museum, juntaram-se para lançar o curso online sobre a tecnologia e as tendências em saúde. A iniciativa dirigida a comunicadores recorre ao vídeo para partilhar as mais recentes inovações na área do tratamento hospitalar, do diagnóstico e do acompanhamento de doentes pela voz de 10 reconhecidos médicos especialistas da área.